Juliana 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 Juliana, carnaval não é brincadeira, que será no mestre sala, se não tem porta-bandeira. Esse carnaval eu vou esperar você retornar, se você não vem, a escola não sai, eu não posso brincar. Esse carnaval eu vou esperar você retornar, se você não vem, a escola não sai, eu não posso brincar. Mais uma vez! Esse carnaval eu vou esperar você retornar, se você não vem, a escola não sai, eu não posso brincar. Todo mundo agora! Mais uma vez, todo mundo! Legenda por Sônia Ruberti